E agora você vai conhecer um pouquinho mais a clínica do Dr. Luiz Gustavo Pitarello, cirurgião cabeça e pescoço, que é parceiro aqui do programa Por Você. Ele está de clínica nova, linda clínica, e ele vai falar pra gente tudo o que essa clínica oferece para o Abirigui e toda a região. Confira! Nós estamos aqui na cidade de Birigui com o Dr. Luiz Gustavo Pitarello. Como é que vai? Tudo bem? Tudo bem, Maíta? Bom, em primeiro lugar, parabéns pela nova clínica. Muito obrigado. A clínica está muito bonita. Você inaugurou há quanto tempo essa clínica? A gente está com três meses já, funcionando em novo endereço. E é essa novidade que a gente traz pra você hoje. E é Vitalmed, é isso? Isso. A nossa clínica, ela agora tem o nome de Vitalmed. A gente está em Birigui, localizado na Avenida São Francisco, número 583. É um endereço novo, com muitas novidades. O que vocês oferecem? Qual é o diferencial da clínica, Dr. Gustavo? O diferencial da clínica hoje é que ela agrega mais do que uma especialidade, mais do que um profissional também. Então, aqui a gente funciona junto com uma outra especialidade, um outro colega médico, que também conta com o Dr. Rodrigo Albertini, que é ortopedista. Ortopedista, certo. A nossa especialidade que oferece os serviços na área de cirurgia de cabeça e pescoço, cirurgia geral. Bom, você aí de casa já está acostumado a ver o Dr. Gustavo tirando as suas dúvidas, participando de entrevistas, né? Com certeza. Nessa área meio difícil, que agora a gente, aos pouquinhos, está levando o conhecimento para as pessoas. O que faz o cirurgião cabeça e pescoço? Como é que ele atua, não é verdade? Exatamente. E além disso, a gente tem uma nova área de atuação também, que está mais voltada para a área estética também, medicina estética e cirurgia plástica estética. Então, a gente oferece tratamentos tanto faciais quanto corporais, toxina botulínica, preenchimentos, fios de sustentação, que é uma coisa nova, que aqui nessa clínica a gente está podendo oferecer para os nossos pacientes. Tem uma estrutura adequada, uma estrutura que oferece todo o suporte necessário, com segurança, para poder fazer todos os procedimentos que são necessários. Então, todo esse procedimento na questão estética, ainda são mais as mulheres ou os homens já estão entrando nessa área? Fala um pouquinho pra gente. A grande maioria ainda são as mulheres, mas os homens hoje, eles estão muito preocupados também com a aparência física. Eles querem também trazer para dentro de casa, para as mulheres, uma aparência nova, rejuvenescida. Então, a gente tem tratamentos também especiais para os homens. Então, você está com essa novidade aqui agora na questão da estética, né? Botox, que é mais? Pode repetir tudo de novo. Botox, preenchimentos faciais, as próprias cirurgias de face, que são os liftings que a gente pode também oferecer. Cirurgias de pálpebra, cirurgias de orelha. Então, é uma infinidade aí de procedimentos novos que a gente também está oferecendo, não só na área facial, mas também corporal. Então, essa é a grande novidade da clínica. A clínica funciona como um espaço que é um day clinic, que seria uma clínica para procedimentos em que você pode realizar ela no período da manhã e ser liberado no período da tarde. Conta com sempre cirúrgico, conta com salas de procedimentos, salas de curativos, salas de exames. Procedimentos menos invasivos, você faz aqui dentro. A gente tem toda a estrutura necessária e com segurança para poder oferecer isso para os nossos pacientes. Então, nossos pacientes que já estão acostumados a tratar a área de cirurgia de cabeça e pescoço ou então a área de cirurgia geral, vão contar também com essa novidade também, cuidando um pouco da parte estética agora também. Bom, mais uma vez, parabéns pela sua nova clínica, ok? Tá bom? Até logo. Até logo. Tudo de bom. Tchau. Tchau.